O que foi que eu disse? Opa, não acredito! Oh Nando, foda-se! O quê? O Nando não o viu, mas eu estava escondida nos vídeos da eléctrica e o Stephano estava lá a fazer aquela merda, veio o Nando, PAKA! Veio mal-lhe a água! Ai que burro, dá zero pra ele! Outra vez, Nando! Não fui eu! Juro que não fui eu! Espera aí, espera aí! Alto! Juro que não fui eu, mano! Ou é o Nando ou é a Maybe! Não, não, não! Espera aí só um bocadinho! Alguém está a ouvir o Stefano? Ele está com ela da mão na casa de bem e não deve estar a conseguir falar! Mas ele não pode falar, ele está morto! Ah, ele está morto, esquece! Bem, foi precisamente isto! Eu entrei na elétrica, ele fiquei ao cantinho, cantinho, caí ao cantinho! O meu corpo estava todo tapado por fios! E ele não me viu de certeza! Ele veio lançado! Pum! É sim, pessoal! Eu tenho duas coisas a dizer! Ou é a Maybe ou é o Nando! E a Maybe é muito convencente também! E a seguir mandamos a Maybe! Ah, então mas porquê a Maybe? Eu tenho certeza! Alvo lá ninguém! Estás jogando no mato! Estás jogando no mato! Estás a vê-lo? Eu estou! Assente! É! Estás à frente! Eu estou! Eu estou! Eu estou! Eu estou! Eu estou! Vou친! Você me Bachelor! É feliz, cara! Nunca o siado disse pra mim uma W findet! Nunca o siado para mim perder! Este vinte setembro é o meu primeiro lugar, caraione! Ficou espetacular! Você está jogando junto a uns setembro. Lスredoボ slowing! Oh! E ate essa peça! Música! não funciona mas a gente volta mais forte da próxima vez de uma maneira mais estúpida que podes imaginar contrato concluido inteligência assegurada não outra vez caralho Eu nie consigo agarrar a escada boy Não consigo agarrar a escada boy é um inimigo de Nando, eu sei o que vai dar Tão boa Tão boa, toma agora A minha sorte é tão boa, que eu vou andar de choque Não! Porquê que foste para aí? Claro que vim para aqui então, quero olhar para baixo Mano puta, eu tenho que matar aí Ah, então me disto ainda Deve estar ao mesmo atras de... AAAAAA AAAAAAAH! We lost that one, but we'll come back stronger! Man, porquê que crie isto? Já sabia que isto ia acontecer! Ok, quem é que foi o... Quem é que são os assassinos? Eu quero saber quem é que foi o idiota que não matou o João. Para, eu to vivo! Então, não matar o João é porque ele é... Pronto, vota! Olha aí! Vota, eu já vetei, já vetei! É o pause, mano! João, o que é que tu tens a dizer? Vá! Só estás a ser ruim! Você disse lá fogo? Oh, oh! Eu não acredito! Que ruim! Tu também votaste nele, baby! E saíste defendendo proteger de um miúdo? Ou é o teu companheiro de assassinos? É que é a primeira vez que ele não morre! É assim, eu, mais uma vez, não vi ninguém. Passei para Maybe, apenas. E não vi mais ninguém, uma para todos. Eu, mais uma vez, estou do lado esquerdo a tentar fazer a merda da batija de gás e é que não me deixam. Pá, eu já estou com o modo dudo disto. Estou a começar a desconfiar do João. Porque se ninguém o mata... É porque é ele... Não, ainda por cima é ele que está a dar os reportes, portanto. Posso só fazer uma observação? O fantasma pode fazer uma observação? Não! Calma! Podes observar, mas não podes comentar. Não, calma! O VH gosta muito de... Gosta muito de arrebentar as batijas, não? Até lá que há uma batija. Não, podem votar em mim. Eu não sei quem é. Mas podem votar em mim. Eu queria enfiar a batija, mas diga-me disso. Vamos jogar! Tchau, tchau!